Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje, vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha rotina noturna. É um pequeno vlog aí do meu período, do meu trabalho em casa, quando eu chego do serviço do meu trabalho formal. Então, nós dona de casa não paramos, né? Trabalhamos fora e em casa. Mas vou compartilhar então aí com vocês. Fiquem ligadinhos, eu espero que vocês gostem. Se é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha e não esqueça de ativar o sininho. Não pulem os vídeos. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, essa toalhinha aqui, ó, de quando minha filha era bebê. Eu que bordei. Tudo bem simples, bem delicadinho. Mas eu que bordei. É esta. Essa daqui não dá nem pra ver, né? Tecido já, ou melhor, a linha, desbotou. Tão velhinha, né? Quase 20 anos. Essa daqui, não. Tchau, tchau! 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 Mas, eu não faço, né? Então, a gente tem que encomendar. Olha que lindo. Sei fazer crochê, minha mãe me ensinou. Porém, eu não tenho paciência, gente. E aí, ó, compõe a cama assim, que deixa muito linda. Os travesseiros que estão... Opa! Eita, mamê! Os travesseiros que estão com a fronha branca quase não estão aparecendo. Porque o travesseiro é meio amarelinho. E aí, acaba ficando quase tudo num tom bege, né? Mas, enfim. Troquei os tapetes. Coloquei os novos que ainda não tinham usado, mas já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aí nos cards do recebimento desses tapetes lindos. Esses daqui eu gostei mais, porque eles são mais fofinhos. E eles ficam mais assentadinhos no piso. Eles não ficam com aquele babado que a gente tropeça. Fica bem rente. Os outros que eu tirei e já lavei. Estão aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui tem um babado mais saliente. Aqui, né? Mais volumoso. E aqui ele não. Ele fica mais rente. Então, é isso aí. Amando essa peseira com as almofadas. E vem mais encomenda por aí. Depois eu mostro pra vocês. Mas agora, vamos lá pra cozinha. Aqui. Essa é a minha rotina noturna. Na quinta. Ó, aqui tá cheio de roupa pra lavar. Aí o peseira verde, ó. Tá bem ali. Tem umas coxas, o edredom. A outra coxa de cama. Então, eu vou colocar um pouco de roupa na máquina. Vocês viram aí que eu já pendurei, né? Um tanto aí de lençóis. Mas, gente. A minha rotina noturna é essa. Na segunda-feira, ó. É louça acumulada. Lixinho ali pra tirar. Gente, a imagem pra mim não está focando direito. Deixa eu dar um pause. Deu uma melhorada. Então. Então, é louça pra lavar, né? Que fica muitas vezes o da manhã. Ou do domingo mesmo, a noite. E se eu não lavar de manhã. Se não der tempo de manhã. Aí eu tenho que lavar a noite. Essa daqui é um pouquinho de nada que tinha de ontem à noite. Aí juntou com a de hoje de manhã. Ó, já dá esse tanto. Então, eu vou lavar essa louça. De resto, a casa tá limpa. Está tudo ok. Não tem muito o que mostrar o que fazer. Hoje eu reguei minhas plantinhas. Estou achando que elas... Opa, ali não vai nem dar pra ver por causa da luz apagada. Mas, enfim. Eu estou achando que elas estão tão devagar. Gente, eu tô batendo beterraba com água no liquidificador. E dando pra elas. Elas ficam mais alegres. Uns dois, três dias. Mas elas são exigentes. Água de carne. Quando eu lavo a carne também. Dou pra elas, né? Coloco nelas. Mas é isso aí. Vou comer agora um pedacinho ali de mamão. E depois eu vou lavar essa louça. No demais, é só. Aí na quinta-feira, normalmente eu faço comida, né? Como eu falei. Pra passar dias aí. Vou comer um pedacinho de mamão. Depois eu vou ver se eu vou jantar. Ou se eu vou lanchar mesmo. Vou tomar um banho. Estou mega cansada com sono, gente. Hoje foi puxado. Mas, enfim. A vida é assim, né? A vida é assim. Olha a minha cara de cabada. Tô cansada. Gente, as minhas manchinhas estão terríveis. Muita ansiedade. Quando nós fizemos aquele tratamento. Minha pele clareou bastante. Ficou muito bonita. Mas não adianta, gente. E aí eu passar por qualquer ansiedade. Aí surge uma espinha. Alguma coisinha. Que eu sinta um volumezinho. Já cutuco. Aí já forma uma casquinha. Aí no outro dia eu tiro a casquinha de novo. Vou tirando, vou tirando. E vai marcando. Marca muito. Isso aqui é uma pinta. Mas aqui, ó. Manchas. Minha pele mancha muito fácil. Aqui também mancha de sol. Essas daqui, viu? De sol. Muito cuidado. Usa o protetor solar. Eu hoje mesmo esqueci. De usar meu protetor solar. Tô cansadinha hoje, gente. Ai. Mas enfim. O serviço de casa nos espera, né? Louça lá, como já mostrei. Depois eu vou tomar um banho. Depois que eu lavar essa louça. E eu acho que eu vou lanchar. Não vou nem jantar. Normalmente eu não janto mesmo. É uma vez ou outra. Quando eu não almoço, eu janto. Mas se eu almoçar, eu não janto. E hoje é um dia. Tá bom? Então, vamos continuar aí nesse vídeo. Só pra mostrar minha rotina noturna. Até a hora que eu for me deitar, certo? Então, fica ligadinha aí. Hum. Hum. Vai jantar, filha? Eu vou comprar um ovo. Eu acho que eu vou fazer um hambúrguer. Fazer um hambúrguer. Põe o ovo. O que mais? Um tomatinho. Não tem alface. Aí, se sobrar uma colher de batata palha... Pode comer a batata palha. Deixa só... Não, mas dá uma colherzinha pra mim. Só pra mim pôr no hambúrguer? Só um pouquinho pra mim pôr no hambúrguer? Aí, tá bom. E não vou pôr muita coisa, não. Só isso mesmo. Só pra encher a barriga. Na verdade, pra tá piada, né? A barriga. Comer esse mamãozinho aqui. Hum. 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 E a internet tá funcionando bem? É. Internet? Não. Tá funcionando bem? É. Coisa chata, né? Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, gente, é uma receitinha que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, mas isso é pra depois. Bom, agora eu vou separar minha roupa para tomar o meu banho, porque cansada estou eu. Vou pegar uma camisola aqui. Bora tomar o meu banho, deixa eu pegar mais. Vamos lá. 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 Vou colocar um hambúrguer aqui para assar, para grelhar nele, um hambúrguer, vou fritar um ovo e cortar umas rodelinhas de tomate, vou fritar o ovo com margarina, cortar umas rodelinhas de tomate, vou cortar o pão de hambúrguer, vou colocar batata palha, só esse pouquinho que tem. Minha mãe está chegando da igreja e os cachorros começam a latir, vou pegar aqui no armário um pão de hambúrguer e vou preparar o meu lanche. Fumando o pão de hambúrguer, vou fazer um bão de hambúrguer, vou colocar um bão de hambúrguer e vou colocar um bão de hambúrguer. Então, vou colocar um bão de hambúrguer e vou colocar um bão de hambúrguer. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Ovo fugitivo Só que a doce vai pegar outro Caiu todo na fia meu ovo, gente Vocês queriam, né? Tá bom Tô salvei agindo Ovo caiu na pia Vocês com vontade de comer meu ovo Um salzinho de leve Vou dar uma mexidinha também de leve Um salzinho de leve Um salzinho de leve Um salzinho de leve Um salzinho de leve Um salzão, né? Um salzinho de leve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu vou usar esse travesseiro pra dormir, porém eu tiro, né? Ou eu forro uma toalhinha aqui em cima de rosto, mas por enquanto ele fica ali, ó. Forra a toalhinha, tá vendo? Esse comprimido eu vou deixar aqui em cima, que eu tomo ele logo que eu abro os olhos. Este controle também, embora eu troquei a lâmpada. Eu coloquei a outra ali na tomada. Vou mostrar aí já pra vocês. Coloquei a lâmina tomada, então quando eu quero, ligo ela. Moldo a cor dela, tá bom? Opa, desliga agora. Então eu deixo esse controle perto de mim. Isso aqui eu vou colocar pra carregar meu aparelho, se não é. E aqui... Aqui é o cabideiro, tá? Aqui é o cabideiro onde eu coloco algumas roupas já usadas. Tô falando do baixo porque já está tarde, gente. Então aqui eu pego a coxa. Dobro pra lá. Vou dobrando. Não estou dobrando direito porque eu tô com uma moça. Fica assim. Aí aqui... Eu entro pra dormir. Certo? Tô dormindo esta semana deste lado. O travesseiro... Ou eu tiro essa fronha, como eu falei. Ou... Se eu tiver... Um dia que eu não tô muito afim... Eu forro uma toalhinha de rosto. Pra não doblar em cima da fronha da coxa, né? E durmo aqui. Certo? No outro dia de manhã, eu só puxo a coberta pra cá, pro lugar. E puxo a coxa pra cá. Aí coloco as almofadas e travesseiros no lugar. E rapidinho... Fica tudo arrumado. Olha aí. Aí nos outros 15 dias eu faço isso do outro lado. Durno do lado de lá e coloco as coisas do lado de cá. Simples assim. Então agora... Eu vou orar. E vou... Editar alguns vídeos. Depois vou deitar e vou dormir. Então, gente. Se vocês acompanharam até aqui... Meu forte abraço. Né? Porque essa foi a minha rotina noturna. Nos dias que eu não vou para a igreja. Que eu faço alguma coisa em casa, né? Coloquei roupa pra lavar. Pendurei roupa. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu colocando roupa pra lavar. Mas pendurei... Ou melhor, recolhi, pendurei. E é isso aí, gente. O dia de hoje se encerra por aqui. Deixa eu ver que horas são agora. São exatamente 10 horas e 24 minutos. E eu deixo aí cansadinha. Mas eu deixo o meu forte abraço pra vocês. Não deixem de compartilhar esse vídeo. De se inscrever no canal. Deem suas ideias. De suas sugestões. O que vocês gostariam de ver por aqui. Certo? E eu vou também colocar uma meia nos meus pezinhos, né? Que eu sinto muito frio à noite. Aliás, eu sinto direto frio nos peixes. E aqui, gente? Eu entro aqui embaixo, ó. E repouso. Enfim, então. Um forte abraço aí. Não pulm as comerciais, certo? Ative o sininho das notificações. E eu aguardo você, então. No próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus